Essa aqui é uma aula daquelas que são bastante fundamentais em termos de Shell. E a gente parou na semana passada, aqui dentro da programação dos slides, falando justamente da coisa dos parâmetros posicionais, mostrando como a gente expande esses parâmetros posicionais, o que são palavras, como o Shell separa as palavras na linha do comando, e essas palavras vão se tornar uma referência ao executável, ao nosso script, no caso, e os seus respectivos argumentos. Então a gente conversou bastante sobre isso. E o que eu vou mostrar a partir de agora, desse slide número 7, que está aí para vocês, é justamente algumas técnicas para acessar esses argumentos. Lembrando que uma coisa que ficou bem definida na semana passada, foi que os argumentos são aquelas coisas que a gente escreve na linha do comando. E quando a gente dá o Enter, esses argumentos não vão para o nosso script, para aquele código. A gente tem que parar de pensar que as coisas vão para o código que a gente escreve. O código que a gente escreve é, na verdade, uma seção do Shell e vários comandos pré-definidos. Várias linhas de comando pré-definidas. E quem está, de fato, recebendo as coisas que a gente digita é o próprio Shell, é o próprio Bash, no nosso caso. É ele que vai registrar cada um desses argumentos, desses dados passados para ele. E ele faz esse registro naquilo que a gente conceituou na semana passada como parâmetro. Por isso, a gente tem parâmetros especiais do Shell, aos quais a gente tem acesso através de expansões. Então, nós expandimos os parâmetros do Shell, os parâmetros, aquilo que ele recebeu e esperava receber. Inclusive, tem uma conotação de espera quando a gente fala de parâmetros, porque é a definição de como ele deve ser executado. Por isso que parâmetros estão sempre associados à palavra execução. Parâmetros de execução. Dentro desse sentido, já que a única forma de a gente acessar, aí sim, pelo código, aquilo que o utilizador passou na forma de dados, na forma de argumentos na linha de comando, é através de expansões. Porque o Shell não tem o conceito de expressão na linha do comando. O que é uma expressão? Relembrando, uma expressão é um componente da linguagem que expressa, como o nome diz, um valor. Então, quando eu escrevo eco, banana, na linha do comando, nem eco, nem banana tem em si um valor. Eles podem ser chamados de dados? Sim, podem ser chamados de dados. Mas, no caso, eco é uma instrução ou um comando, e banana é um dado, é um argumento. Mas elas não expressam o valor. Então, nós só podemos expandir dados que estão associados a alguma coisa. Seja associado a uma variável, seja associado a saída de um comando. Enfim, nós podemos apenas expandir esses parâmetros que o Shell recebe a partir da invocação do nosso script. Esse é o ponto. Então, nós precisamos, além de conhecer bem como é essa coisa de parâmetro posicional, nós precisamos também saber muito bem as expansões. E, mais uma vez, expansões é um assunto que a gente já explorou muito ao longo desses três anos de trabalho, tanto seja no YouTube ou produzindo cursos aqui. Tudo isso está à disposição, mas nós precisamos relembrar algumas dessas expansões. E qual é o ponto principal do trabalho de pensar uma interface? Quando a gente está pensando em interface, a gente está pensando essencialmente em quê? Está pensando, vamos dizer assim, em programação, em código, quando a gente fala de interface? Eu acho que de comunicação, né? Exato. Esse é o ponto. Interface, isso é um estudo de comunicação. Está na área de design e está na área de comunicação. Existe uma frase, um meme, já há 10, 15 anos atrás, que era muito engraçado, né? Porque na época não era separado front-end, back-end, nada disso. Era tudo full-stack. E havia reclamação na forma de meme de que todo desenvolvedor era um péssimo designer. Era muito raro você encontrar um desenvolvedor que fosse capaz de pensar uma interface. E esse é o ponto aqui desse nosso curso também, tá? Agora, só precisa diferenciar, tá, Léo? Essa nossa comunicação com o Shell em si, que é disso que a gente fala quando estuda, vamos dizer assim, código, né? Daquela outra interface que é a gente que está inventando, produzindo, planejando, para se comunicar com o utilizador. Um script, a menos que seja uma coisa pessoal, e até nesse aspecto também seria verdade, mas um script é uma comunicação entre o programador e o utilizador. O Shell entra para dar todo o substrato necessário para que a coisa aconteça, para que o programa faça alguma coisa, mas tudo que você faz, seja para chamar o script, a forma de chamar o script na linha do comando, seja desenvolvendo uma interface de terminal ou uma interface gráfica, tudo que você escreve é pensando, nesse sentido, é pensando no utilizador, na sua comunicação com o utilizador, e você faz isso escrevendo o código. Então, é importante demais que todo mundo que programa pense naquele código como uma forma de expressão. Entendeu então esse primeiro aspecto? A expansão é um outro assunto que precisa estar afiado. Tem um monte de material, todos os cursos que tem aí à disposição, tem capítulos ou aulas inteiramente dedicadas ao assunto. Eu só vou relembrar aqui alguns pontos porque vão ajudar a gente a lidar com os parâmetros posicionais. Aliás, os parâmetros posicionais e aqueles outros parâmetros especiais relacionados, por exemplo, o arroba, o asterisco, a cerquilha. A cerquilha é a quantidade de argumentos, o arroba são todos os argumentos, inclusive o asterisco também, mas o arroba, entre aspas, ele é expandido mantendo a separação da forma como os argumentos foram passados, ou seja, respeitando as citações, as regras de citações aplicadas, e a gente precisa entender um pouco melhor isso. Agora, tem uma expansão do Shell que o pessoal sempre fala assim, ah, mas não tem uma aplicação prática para isso. Tem, é que existem outras formas de lidar e ela é pouco utilizada. Mas ela não é pouco utilizada porque ela é menos prática, ela é pouco utilizada porque é menos entendida e explicada por aí, que é a tal da indireção. Vocês entenderam por que eu estou usando o comando 7? Vocês lembram por que eu estou usando o comando 7, traço, traço, para passar argumentos para o Shell? Por que eu estou fazendo dessa forma? Por que eu estou passando argumentos para a minha sessão do Shell com o 7? Enquanto vocês lembram, eu vou colocar aqui o exemplo, vou digitar o que eu coloquei no slide. Sim, mas eu poderia, o grande lance, só para relembrar, é que seria muito mais trabalhoso, menos eficaz aqui no nosso curto tempo de conversa, se eu tivesse que criar um script para cada exemplo. Então, em vez de criar um script e receber esses parâmetros no script, eu estou alterando os parâmetros da sessão do Shell no terminal. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é executar um script passando os argumentos, só que através do comando 7. Então, esse é o ponto. É a mesma coisa que executar um script passando esses argumentos. Então, por isso eu estou usando o comando 7. Maravilha! Aliás, deixa eu só voltar um pouquinho. A gente está falando de parâmetros posicionais. Então, a gente está necessariamente falando de argumentos que são passados em uma ordem específica na linha do comando. Ou seja, o primeiro argumento será o primeiro parâmetro posicional, o segundo, o segundo, o terceiro, o terceiro e assim por diante. Então, até por isso são chamados de parâmetros posicionais. Então, quando a gente está trabalhando com foco especificamente em parâmetros posicionais, em argumentos ordenados na linha de comando, não é raro a gente precisar percorrer esses argumentos, esses parâmetros, mas não é obrigatório, não é em toda situação que eu posso fazer um acesso aleatório aos argumentos. Ou seja, se eu sei que são posicionais, se eu sei que eles foram passados em ordem, eu posso simplesmente fazer isso aqui, com o cifrão 3, para ver qual foi o terceiro argumento passado. Mas, enfim, o lance dos argumentos ordenados é que você possa acessá-los segundo a ordem que foram passados. Eu sempre vou poder contar, porque eu padronizei no meu script, que o primeiro argumento vai ser referente a um determinado dado, o segundo vai ser referente a outro determinado dado, e eu conto com essa sequência na digitação da linha do comando. Então, eu posso acessá-los aleatoriamente. Aqui eu acessei o terceiro argumento, poderia acessar o primeiro, e sem problemas. Agora, às vezes, a gente quer percorrer cada um deles. E aí, para percorrer, a gente precisa lançar mão das estruturas de repetição, dos loops. E existem várias formas de fazer isso. A mais comum é o loop for. Eu quero percorrer todos os elementos desse conjunto de parâmetros recebidos no arroba. Bom, então o que eu faço? Eu uso a estrutura for, que armazenará numa variável i cada um dos elementos expandidos, cada uma das palavras expandidas do arroba, a partir do parâmetro especial arroba. Então, for i, in. i é o nome da variável, onde cada uma das palavras expandidas aqui serão armazenadas uma por vez, uma a cada ciclo de repetição. Então, repara. No bloco de comandos, que é o que é definido entre o do e o done, eu só tenho um comando aqui, mas eu poderia ter vários. Eu poderia fazer transformações nesse valor, nesse dado recebido, né? Em i. Enfim. Mas aqui, para efeito de demonstração, eu só vou fazer um simples eco. O que vai ser expandido aqui com essa expansão do arroba, dessa forma que está? Vocês já podem prever, batendo o olho nesse código? Vai ser expandido banana, laranja, abacate, pitanga? Exatamente. Tem um recurso de teclado que a gente pode expandir antes de executar, inclusive, o comando. A gente dá um enter aqui no comando, né? Se eu não me engano, é Ctrl-Alt-E. Olha lá. Eu teclei aqui Ctrl-Alt-E. E as expansões que existirem nessas linhas, expansões de parâmetros que existirem nessa linha, serão mostradas. Olha lá. Banana, laranja, abacate, pitanga. É isso que a expansão do arroba produz na linha antes dessa linha ser executada. Porque expansões acontecem antes do comando ser executado. Isso é fundamental. Expansões não acontecem depois do comando executado. Acontecem antes. A linha de comando é transformada para uma versão final, que esta sim será executada. Então, essa transformação nós antecipamos aqui quando eu teclei Ctrl-Alt-E. Na verdade, aqui a ideia é apenas que vocês visualizem o que acontece. Então, a expansão aconteceu e agora cada uma dessas palavras será atribuída, uma por vez, a variável i. E a gente... E sumiu o i aqui. Eu pensei que tivesse digitado, né? Cifrão i. Ele expandiu também. É verdade. Eu dei o Ctrl-Alt-E. E como não tinha nada em i, expandiu nada. Olha que interessante. E aí vai, a gente tem a iteração. É isso que a gente chama de iterar. Mas tem um detalhe interessante. Porque, olha só, eu tenho uma variável arroba, variável no sentido de identificador de dados, né? Que é implementada internamente como um vetor, mas a gente não consegue fazer isso aqui, ó. Eco, arroba, arroba. Dá a substituição incorreta. O problema aqui agora, que a gente vai enfrentar, e eu tenho duas soluções para isso, é que seria muito interessante, em vez de percorrer diretamente as palavras expandidas na minha lista de palavras no loop for, eu percorrer os índices correspondentes a eles, ou até, se eu pensar em termos de parâmetros posicionais, o número, né, relativo à variável que a gente expande para ter acesso ao dado nos parâmetros posicionais. Por exemplo, aqui foi o 3, aqui foi o 1. Isso são índices. Então, eu poderia, a partir de uma quantidade de parâmetros recebidos, ou de argumentos passados, utilizar a ordem em que eles foram recebidos, para, por exemplo, utilizar esse mesmo índice para acessar o conteúdo de um vetor qualquer que eu criei no meu código. Isso é útil. Associar, não apenas ao conteúdo, mas também ao índice. Fazer o acesso pelos índices. E, como eu falei, eu tenho duas soluções para isso. Uma delas, a mais comum, é aquela expansão, onde a gente determina a faixa de caracteres ou faixas de elementos em vetores. E é muito engraçado que, como eu falei, o arroba, ele é implementado como um vetor, mas ele não pode ser expandido como um vetor. Mas, na expansão, onde nós expandimos faixas de elementos ou faixas de caracteres, nós vamos ter uma forma de fazer o acesso por índice desses elementos todos, desses parâmetros recebidos. Vamos pensar nisso aqui. VAR é igual a ABCD. Quatro caracteres. Então, se eu quiser expandir o primeiro caractere apenas, eu posso colocar aqui a expansão de VAR. Dois pontos, aliás. O ponto inicial, que seria zero, porque é o índice anterior ao primeiro caractere. E, a partir desse índice, um caractere apenas. E isso vai expandir apenas o A. Como é zero, eu posso omitir o caractere zero e deixar apenas o par aqui de dois pontos. Porque eu tenho o mesmo resultado. Então, a partir do zero, eu quero um caractere. Mas, se eu quiser o segundo caractere. Bom, aí, um. Índice um. A partir do terceiro caractere, um caractere. Então, o terceiro caractere é o ponto 3. Porque começou em zero a nossa lista. Então, é zero, um, dois. Então, é o terceiro caractere. E, três, será o quarto caractere. Se eu continuar aqui no índice quatro, que não tem, porque eu só tenho quatro caracteres na minha string, eu não tenho expansão de nada e também não tenho erro. Então, isso é uma expansão que foi bastante trabalhada em outros cursos. Agora, em vez de var ser escalar, eu vou criar aqui V de vetor. E eu vou criar como um vetor, onde eu tenho a separação. Aliás, eu vou colocar aqui. Ana, Beto, César, Digide. Agradecemos a citação. Está aí. Deixa eu limpar, porque eu vou repetir agora o que nós fizemos com um vetor. Na variável escalar, o que você tem é a captura ou a expansão dos caracteres. Nós definimos faixas de caracteres. Uma faixa que tem o tamanho de um caractere, e eu disse onde começava para ter a expansão de cada um deles. Agora, o que acontece se eu faço essa expansão com um vetor? Vamos fazer? Vamos experimentar. Então, para começar, V, expansão de V, eu quero pegar o caractere no índice 0, porque o caractere, eu quero pegar o elemento no índice 0, porque a numeração de índices começa em 0, e daqui eu quero um elemento. Então, o primeiro elemento... Opa! É o subscrito do V. Ah, desculpe, faltou o subscrito. Tem que ter arroba. É, faltou o arroba aqui. Obrigado, Léo. Então, agora sim, o V arroba significa todos os elementos, e sem ele, o que estava acontecendo, é que V expandia apenas Ana, que é escalar. Então, por isso que eu vi o A de Ana ali. Então, agora sim. Olha lá. Expandir de todos os elementos do vetor, apenas o primeiro. Se eu colocar aqui índice 1, eu vou pegar o segundo. Se eu pegar 3, eu peguei o último, que só tem 4 elementos. E é assim que funciona no caso do vetor. Fazendo esse tipo de expansão, eu tenho um elemento. Agora, o arroba... Então, veja. Se eu expandir o arroba aqui, eu tenho uma string. É a mesma coisa expandir o asterisco. Não há a menor diferença em relação ao que eu vou mostrar para vocês. Mesmo que eu coloque isso entre aspas, e tem que ser duplas para que a expansão aconteça, não há diferença nenhuma o arroba e o asterisco. Nós temos a mesma coisa. Mas, vamos fazer agora a expansão, não mais da variável v, mas da variável arroba, que é a variável através da qual a gente acessa os parâmetros. Por isso que é também chamado de parâmetro arroba. Então, vamos lá. Se eu colocar zero aqui, bash é o cifrão zero que a gente tem nos parâmetros posicionais, porque, nesse caso aqui, foi o executável que deu início à seção do shell. o executável que deu início à seção do shell. Para acessar, se fosse um script, seria o nome do script. Mas, como a gente quer acessar os argumentos que foram passados, a gente precisa fazer isso a partir da expansão do primeiro argumento, o primeiro parâmetro posicional, e assim sucessivamente. Mas, na forma dessa expansão, então, isso seria começar no índice 1. Ora, se aquilo que foi expandido pelo arroba fosse uma string, o que eu teria seria a letra B, mas o que eu tenho é a palavra banana. Porque, como eu disse, o arroba, apesar da gente não poder expandir como um vetor, é implementado na forma de um vetor. Ah, e o asterisco? Vamos lá, asterisco. Também da banana, porque também está implementado na forma de um vetor. Ah, e se eu puserem entre aspas? Porque entre aspas é com onde a gente vê as diferenças entre eles, né? Mas, será que o asterisco, entre aspas, será? A letra B, não. Ambos são implementados como vetores e ambos terão separação de palavras. A gente não vai ver isso acontecendo, mas é assim que foi implementado para funcionar. A diferença vai ser quando a gente fizer uma atribuição, que aí acontece quando a gente, aquilo que eu comentei com o Romeu semana passada, que o arroba, na atribuição de uma expansão dessas, por exemplo, a uma outra variável, será visto como um vetor passando para uma variável, um dado para uma variável escalar. e isso, eu diria mais conceitualmente do que um problema de fato, né? Seria, emitiria um aviso, no caso de um linter, né? De um verificador, né? No caso, o cheque, justamente por essa inconsistência semântica, vamos dizer assim, existe uma inconsistência conceitual aí que ele precisou avisar. Se eu fizer isso com asterisco, eu não vou ter esse aviso, apesar de também se comportar como um vetor. E assim, mudando esse ponto inicial, esse índice, eu posso ter a expansão de cada um dos elementos, tá? Ou melhor, de cada um dos argumentos passados na linha de comando. Ou para uma função, porque o que eu falo para a linha de comando é a mesma coisa em relação às funções dentro do script. Só limpar aqui rapidamente, só para a gente relembrar o nosso set, deixar ele aqui para a gente continuar visualizando, porque eu quero mostrar, tá chegando, tá? Porque eu quero mostrar como que isso se aplica, qual é o meu objetivo com essa conversa toda. Vamos repetir o for e eu vou colocar aqui, eu tenho quatro argumentos, beleza, eu já sei disso, eu não vou expandir de novo aquela lista de palavras, porque o que eu quero é acessar por índices. Então, eu vou usar até a expansão, uma expansão de chaves para criar uma sequência que vai de um a quatro. Eu não vou usar a expansão da cerquilha, que me daria essa quantidade final, quatro, porque eu não posso fazer a expansão de parâmetros dentro de uma expansão de chaves. Por que eu não posso? Porque é proibido? Porque alguém autoritário determinou que eu não poderia jamais fazer isso? Por que eu faço isso? Porque é regra? É boa prática? O que é? Por que eu não posso fazer isso? É a ordem como ocorrem as coisas. Então, ele vai fazer a expansão dos colchetes primeiro, chaves, e depois da chave, exato. E depois é que ele vai expandir os parâmetros. Os parâmetros. Exatamente isso. Foi no ponto. As expansões também acontecem em sequência, não é só a interpretação de uma linha de comando. A terceira etapa da interpretação de uma linha de comando é o processamento das expansões e esse processamento de expansões também segue uma ordem onde a primeira expansão a ser processada é justamente a expansão de chaves. Então, quando a expansão de chaves acontece, ainda não aconteceu a expansão de parâmetros, que é a terceira etapa de processamento. Então, do ponto de vista da expansão de chaves ou no momento da expansão de chaves, isso aqui será apenas um caractere cifrão seguido de um caractere cerquilha e por não corresponder ao que se espera de uma expansão de uma sequência que determina que o início da sequência e o fim tem que ser caracteres do mesmo tipo, então é número, número, letra, letra. Isso aqui é inválido como expansão de chaves, então vai expandir exatamente o que está escrito, vai expandir uma chave seguido do número 1, um ponto, ponto, cifrão, cerquilha e chave. E o mais engraçado que como essa é a primeira, vou mostrar aqui que isso funcionava porque é interessante, como essa é a primeira expansão, a chave seria a primeira expansão e ela não aconteceu, então essa palavra resultante da expansão só será processada na terceira etapa, aí na terceira etapa nós temos aqui uma expansão de parâmetros e essa expansão de parâmetros será processada, então o resultado será 1, ponto, ponto, 4 entre chaves, mas isso não vai ser processado como uma sequência de números, uma sequência de palavras, então é importante entender a ordem em que as expansões acontecem, e de tudo isso é claro, na aula passada nós falamos do básico do próprio parâmetro e argumento, dos parâmetros posicionais, agora nós estamos focando, como vocês podem reparar, nas expansões, porque sem essas duas coisas você não consegue trabalhar com os argumentos para daí sim determinar como os argumentos estabelecerão algum tipo de comunicação com o utilizador, porque você precisa saber como vai processar aquilo que o utilizador vai digitar. Bom, então voltando ao objetivo, o que nós queremos fazer é percorrer esses argumentos pelo índice, pela sequência em que eles aparecem mais numericamente, então vou até usar n, in, e de novo, eu estou usando aqui, vamos dizer assim, hardcodando, uma expansão de um intervalo numérico de palavras que corresponde a um intervalo numérico de 1 até 4, e aí eu vou fazer do eco, mas o que que eu vou expandir aqui para ver os argumentos, ora, o que a gente acabou de ver, que é essa expansão de faixas de caracteres ou faixas de elementos, então eu vou pegar lá do arroba ou do asterisco, tanto faz, vou determinar qual é o número do índice, e esse índice vem de onde? Vem da própria variável n, que vai ser alimentada por cada um dos números expandidos aqui na expansão de chaves, então eu vou escrever aqui índice n, e a partir desse índice n, eu quero apenas um elemento, se eu colocasse dois, eu teria dois elementos, três elementos, ou se eu não colocasse nada, eu teria todos a partir do índice, mas isso já faz parte do estudo dessa expansão em si, que está lá no curso básico e no curso Shell GNU, é só dar uma revisada, bom, beleza, estou usando a mesma expansão que eu apresentei agora há pouco, e vou fazer o dane, então, aqui, na minha lista de palavras, eu vou ter o que no momento que eu executar, mandar executar o for, antes de executar o for, eu vou ter uma expansão dos caracteres um, dois, três e quatro, são essas quatro palavras, tendo quatro palavras, cada uma delas por vez, vai alimentar a variável n, que eu vou expandir aqui, é assim que funciona esse loop, e aí, eu tenho banana, laranja, abacate, pitanga, posso ser até mais explícito sobre o que está acontecendo, colocando para expandir o n aqui também, e aí eu coloco até uma setinha para ficar bonitinho, para dizer que o índice e o que é expandido, olha só, tá, então, essa é a ideia, eu posso acessar através de uma iteração, os argumentos que eu recebi na linha de comando, mas essa é só uma das formas com uma das expansões possíveis, é, se eu não soubesse a quantidade de argumentos, eu dependo da expansão da cerquilha, olha aqui, se eu fizer eco da cerquilha, eu tenho quatro, o número quatro, que é a quantidade de argumentos que eu tenho na minha seção do shell, ou na verdade, parâmetros, desculpem, da minha seção do shell, quando a gente fala da seção, a gente tem parâmetros, quando a gente fala da linha do comando, a gente tem argumentos, então, eu tenho quatro parâmetros registrados na minha seção do shell, aliás, vou fazer aqui só mais uma coisa para ficar mais claro, vou fazer essa sequência expandir a partir de zero, aí a gente tem a visão completa, né, do que acontece nos parâmetros, né, então, olha lá, o parâmetro zero é best, o 1 é banana, e tudo mais, mas tem outro tipo de expansão que não é muito comum, ou não é muito apresentada por aí, ou, porque justamente porque ela é mal entendida, que expansão eu estou falando, eu estou falando da indireção, então, o que é uma indireção, o exemplo que eu sempre dou é esse daqui, e também tem aulas sobre isso em todos os nossos cursos de shell, do básico até o shell GNU, que é mais profundo, a indireção é basicamente isso, eu tenho uma variável, vou chamar de var, cujo conteúdo, ou cujo, o dado relacionado, ou associado, agora vamos começar a usar termos profissionais aqui, para que o shell seja visto como algo que deve ser encarado profissionalmente dentro de uma empresa também, e não apenas alguma coisa como, ah, todo mundo sabe, sabe, tem que saber, sei lá, e esse saber é sempre a tabelinha de comandos do Linux, mas enfim, eu vou atribuir a var um dado que é a palavra cavalo, esse é o exemplo que eu mais uso, ora, eu vou criar uma segunda variável que vai se chamar cavalo, ou seja, eu vou dizer que essa variável vai estar associada ao dado, equíno, ok? Qual é a relação que a gente vê entre essas duas variáveis? É que o dado associado a variável var equivale ou é igual ao nome da variável cavalo, está vendo a relação entre eles? O dado em uma variável é o nome de outra variável, simples assim, então, com a indireção, o que eu expandir em uma variável será buscado pelo shell, como identificador de outra variável, então, o que que var expande? Olha só, vamos exibir a expansão de var, var expande cavalo, numa indireção que a gente representa, colocando entre chaves, porque a gente vai utilizar modificadores da expansão, a gente vai utilizar a exclamação antes do nome da variável e isso será uma indireção. E aí, eu estou dizendo para o shell o seguinte, olha, expande var pega o dado associado e esse dado expandido será o nome da variável que, de fato, eu quero expandir. Então, se var expande cavalo, qual será o nome da variável que, de fato, eu quero expandir? Cavalo. E aí, o resultado dessa expansão deve ser o dado associado a cavalo. E aí, eu tenho equino. Isso é uma indireção. É indireção porque eu tomei um caminho torto para chegar onde eu quero. Tomei esse caminho de expandir primeiro var para saber o nome da variável que eu quero expandir e aí sim expandir essa variável. Eu só fico imaginando por que você vai expandir uma variável que você não sabe o nome. Esse é o ponto. Variáveis podem variar e nomes de variáveis também podem variar de acordo com as circunstâncias. Qual é o nome das variáveis que a gente tem associado aos parâmetros posicionais? Quais são esses nomes? Por exemplo, aqui, neste caso aqui da gente, onde nós temos banana laranja, abacate pitanga. Quais seriam as variáveis que expandiriam para a gente os parâmetros recebidos? Quais seriam esses nomes? Qual o parâmetro posicional para ter banana como expansão? Dólar 1. Cifrão 1. Babacate, cifrão 3. o nome do executável cifrão 0. Então, tomara que não fique muito embaixo atrapalhando vocês aí que estão assistindo. Vou voltar aqui ao for e olha, uma solução que nós encontramos foi esse tipo de expansão aqui. A outra, a variável aqui é n, a outra forma é fazer uma indireção. Olha aqui, se eu colocar a exclamação aqui, eu estou fazendo uma indireção. Bom, quando for zero aqui o valor de n ou dado associado a n, isso aqui vai ser a expansão de n vai resultar em zero, na verdade, e eu vou pela indireção, a exclamação aqui, pela indireção, eu estou dizendo para o shell expandir a variável cujo nome é zero. Quando for um, eu estou dizendo aqui para o shell expandir a variável cujo nome é um. Então, aí está um uso para indireções. E olha, eu tive o mesmo resultado da expansão anterior. Então, eu tenho duas formas de acessar os dados através dos índices. Não entendi como você usou indireção. eu entendi em direção quando você fez o exemplo do var, cavalo, var e quino e ele expande quino. Mas eu não entendi ele aí dentro desse... É só tirar do loop for que você vai entender. Olha só. Colocar aqui var igual a 2. Eu já tenho um parâmetro posicional que é o 2, que a gente expande com o cifrão na frente. Então, eu já tenho esse nome aqui, que é um dos parâmetros posicionais. Ele já está à minha disposição. Então, se eu fizer um eco da indireção aqui, da expansão da direção de var, qual vai ser a expansão de var? Var em si vai expandir o quê? 2. 2. Qual é o nome da variável? Qual é a variável que eu tenho aqui à disposição associada ao nome 2? é o parâmetro posicional número 2, que corresponde ao segundo argumento na linha disponível, ou melhor, digitado na linha de comando. E aí, eu tenho laranja. Não mudou nada. É exatamente a ideia do cavalo e do equino. Maneiro. Entendeu? Então, em direção é isso. O nome, às vezes, assusta mais do que o mecanismo e o mecanismo enrola porque você tem que parar de pensar que isso daqui é o que deveria ser expandido. Não. A gente está usando aqui para expandir o nome de uma variável. Basicamente, essa é a ideia. Eu vou expandir o nome da variável que eu, de fato, quero acessar. Ou expandir, no caso do Shell. Então, só para refazer aqui, repara, aqui a minha lista de palavras será zero um, dois, três, quatro. E aí, cada um desses valores vai estar em N, um por vez, porque, afinal de contas, é um loop, é uma iteração por essas palavras. E aí, quando for zero, vai expandir cifrão zero. Quando for um, vai expandir cifrão um, cifrão dois, e assim por diante, até chegar ao quatro. E é por isso que funciona. O problema é que, às vezes, a gente não sabe qual é o tamanho ou a quantidade de argumentos que foram passados, né, de parâmetros disponíveis, aí, não dá para usar a expansão aqui das chaves e a gente vai ter que recorrer a outros hacks. Um deles é fazer a expansão dessa lista através do comando externo ou utilitário, né, que é como eu prefiro dizer sec. O sec gera uma sequência também. Se você colocar apenas um número aqui, como argumento do sec, ele vai expandir de um até esse número. Então, aqui, se eu colocar que é a expansão da quantidade de argumentos, cadê esse fão? Serquilha. Se eu colocar que eu vou, vai ser de um até aqui esse, essa quantidade de argumentos, eu vou ter os números, 1, 2, 3, 4, expandidos aqui. Isso daqui, os parênteses precedidos no cifrão, também é outra expansão de parâmetros, tá? Só que, não é expansão de parâmetros exatamente, porque a expansão de parâmetros tem relação com variáveis, etc, mas é uma expansão que também é processada na mesma etapa da expansão de parâmetros, que é a substituição de comandos. a saída de um comando torna-se um conjunto de palavras, uma lista de palavras ou uma palavra na linha do comando. Então, isso aqui vai resultar em, espera-se, 1, 2, 3, 4, na lista de palavras do for, antes do for ser executado. Então, o sec é executado no subshell, a lista é gerada e a gente tem como resultado a expansão das palavras resultantes. Beleza, então, está aqui, mesmo efeito menos o zero. Lembrando que aqui é uma lista de palavras, se eu quisesse, nada me impediria de colocar o zero aqui antecipadamente, porque o zero eu tenho certeza que existe. E aí eu teria o mesmo resultado. Então, o zero faz parte da mesma lista de palavras produzida por essa expansão do sec. Só para mostrar o sec funcionando, só rapidinho. Então, veja, o sec, se eu colocar 7 aqui, ele gera números de 1 a 7. Se eu colocar 3, 7, vai de 3 a 7. Mas se eu não informar ou de 0 a 7, eu tenho de 0 a 7. Mas se eu não informar nada, deixa eu limpar aqui, se eu não informar nada como o início da sequência, ele vai imprimir do 1 até o final. Bom, o final a gente não sabe porque a gente não sabe que o usuário vai digitar como argumentos para o nosso script. Isso vai depender do script e depender do usuário, o que o usuário quer fazer. Então, eu vou colocar a expansão da cerquilha que é a quantidade de argumentos digitados. E aí, como resultou em 4 aquela expansão, eu tenho uma sequência de 1 a 4. Maravilha. Por isso que esse loop funcionou. Lembrando que o 0 foi inserido manualmente antes da expansão do sec para que ele também entrasse na lista. Eu poderia colocar qualquer coisa nessa lista do for, isso é uma coisa importante. Bom, essa é uma segunda técnica para a gente percorrer os parâmetros a partir de um índice. Tá certo? Agora, não é a última e definitiva forma de iterar pelos argumentos passados na linha do comando. O próprio for tem outro estilo, outro modo de ser utilizado que é o que a gente chama de estilo C. Que é quando a gente utiliza uma expressão ternária uma expressão aritmética ternária que não é bem aquela expressão ternária do tipo if apesar de também ser possível fazer aqui mas não para o loop for ela é ternária porque vai ter um conjunto de três expressões uma expressão que determina o início da contagem porque expressões aritméticas só trabalham com números né então eu vou especificar por exemplo i igual a 1 certo no segundo nós determinamos a condição de parada dos loops que é quando a expressão que eu digitar aqui agora resultar for avaliada como falsa tá então primeiro vou colocar aqui i é menor ou igual a quem a expansão na cerquilha olha só ficou fácil agora né eu sei um ponto já tenho um ponto de parada e a terceira expressão é uma modificação do valor de i o mais comum se a gente quer de 1 em 1 é que seja um incremento de 1 que a gente usa faz usando o operador de incremento mais mais isso aqui é a mesma coisa que i é igual a i mais 1 tá então é isso aqui é o que a gente chama no contexto aqui de do for de expressão ternária porque são três expressões ou o ideal seria chamar de expressão tripla né porque são três expressões avaliadas aqui uma em cada momento da execução do loop for essa é a ideia depois disso aqui tanto faz se você vai usar do e dan para delimitar o bloco ou vai utilizar o agrupamento com chaves tanto faz usar um ou outro eu vou usar o do e dan o que eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui ó aí tanto faz a questão aqui é número poderia fazer tanto por ir em direção quanto por pela expansão do índice então ó vou usar em direção mesmo como a gente fez agora porque o que importa é a gente ter o elemento o argumento associado a cada um dos parâmetros posicionais que são que são variáveis com nomes numéricos aliás isso é uma proibição para criar variáveis tá nenhuma variável pode ter pode ter um nome iniciado por números então vou usar o mesmo método aqui poderia ser aquela outra expansão o que muda é a forma da gente gerar a numeração o valor de i e aliás aqui eu usei i porque eu estou falando de índice né mas não mudei isso vai dar errado tá só mudei o nome da variável que o for está gerando tá gente bom executando mesmo resultado né eu poderia inclusive começar começar com o zero para incluir o best ali né o cifrão zero tá e o mesmo resultado só mudou a forma de fazer a iteração a diferença disso para o sec aqui em cima é que a gente não está utilizando nenhum recurso externo para gerar a numeração a sequência de números né então aqui eu não eu sou obrigado primeiro a trabalhar com o subshell porque a expansão do tipo a substituição de comando é executado em um subshell uma seção filha do shell especial diferenciado e tal assunto também de outros cursos além disso eu sou estou lançando mão de um utilitário externo um binário executável que tem que existir no meu disco né no meu sistema de arquivo nesse caso aqui eu não estou usando nada externo eu estou usando o próprio recurso do shell porque no bash essa expansão aqui essa expressão aritmética é um comando composto que está à minha disposição não é posix aliás quase nada do que eu mostrei aqui é posix e você vai dar muito mais trabalho você resolver isso de forma posix mas como eu falei nós estamos trabalhando com o bash até por uma questão de foco a ideia de fazer algo assim com posix eu acho que mereceria um outro curso porque muda um pouco a abordagem então nós vimos três formas de iterar pelo índice três formas no sentido de como a gente vai fazer a a gente vai fazer a expansão de uma lista que será percorrida de índices para ser percorrida e duas formas em relação da expansão em si dos dados nos argumentos e só para finalizar é importante dizer que o for é apenas um dos três na verdade quatro tipos de estruturas de repetição que nós temos no shell no bash e a mudança que haveria do loop for em relação ao loop do tipo while ou until é apenas a forma de fazer de produzir o cálculo ou gerar a numeração no loop while e no loop until essa numeração teria que ser feita com operações aritméticas dentro do próprio bloco do bloco de comandos do loop o bloco de comandos que é executado a cada repetição então ali mesmo nós faríamos basicamente o que fizemos aqui no loop for antes do while a gente determina o valor inicial no próprio da própria definição do loop while a gente faz um teste para verificar se essa condição aqui continua sendo verdadeira e dentro do bloco de comandos a gente incrementa o valor da variável eu não vou fazer isso aqui na demonstração mas na apostila 2 que está lá no repositório aula 2 eu faço exemplos dos 3 tipos de loops utilizados para iterar os parâmetros posicionais deixa eu avançar aqui ver se eu esqueci de falar alguma coisa não vou repetir isso aqui que já foi explorado na aula passada que é a separação de palavras isso acho que ficou claro e aqui está a expansão por índice o que falta a gente conversar e que talvez fique para a próxima eu acho que vai ficar até pelo avançado do horário é justamente a ideia da pilha de execução nós já demos uma pincelada sobre isso na última aula mas eu vou na próxima eu vou começar daqui e já vou emendar com a apresentação de uma outra forma de trabalhar com os argumentos na linha de comando repara que a gente está fazendo aqui desculpe eu estava terminando errado repara que a gente está utilizando argumentos que são trabalhados são vistos de forma ordenada eu não tenho uma forma eu não tenho nenhum meio de determinar quem é o primeiro quem é o segundo terceiro quarto nessa lista de argumentos aqui ou nos parâmetros expandidos eu tenho como determinar o número expandindo o número do parâmetro eu tenho a variável mas eu não tenho a partir da própria variável o dado mas a partir do próprio argumento eu não posso dizer que se eu mudar abacate de lugar eu vou ter o mesmo resultado no meu script só para vocês entenderem eu vou mudar o set o set vai ser digamos que eu digite 10 e 5 mas o meu script vai realizar uma operação está escrito no meu script que eu quero ver o resultado da sei lá da subtração do primeiro argumento em relação ao segundo argumento isso aqui é uma convenção eu coloquei isso no meu script talvez eu tenha que fazer um help para o meu utilizador saber qual é a sequência mas isso não impede que o utilizador de alguma forma troque as bolas e aí a ambiguidade não é culpa do utilizador esse método ele é muito amarrado a sequência em que os dados são apresentados na linha de comando então veja aqui o resultado foi 5 mas se o utilizador digitar o contrário talvez não seja exatamente isso que ele quer e eu nunca vou saber porque para mim o que importa é que o primeiro argumento seja subtraído do segundo argumento e aí o resultado será menos 5 o que é totalmente diferente então a sequência amarrada a desculpe o processamento amarrado a sequência de digitação a ordem de entrada dos argumentos é muito importante e por isso existem métodos para a gente trabalhar com argumentos de forma não ordenadas e a única forma de fazer isso é dotando os nossos argumentos ou fazendo com que o utilizador acrescente algum elemento aqui na digitação desses dados que seja possível de ser identificado comparado com um padrão filtrado para saber do que se trata então por exemplo eu poderia utilizar algo como a igual a 10 e b igual a 5 e aí no help fica muito mais fácil eu dizer olha você coloca a o valor de a você coloca o valor de b porque a soma ou a subtração sempre será a menos b isso deixa claro aí sim não há ambiguidade e se o utilizador escrever o b no lugar do a o valor que ele queria em a e o valor que ele queria em b trocados isso aí é problema dele aí sim deixa de ser culpa nossa de ser culpa de projeto de ser um problema de projeto da interface por que que isso facilita pra gente por que que isso ajuda a gente a diferenciar por que veja a minha preocupação agora na hora de determinar quais foram os dados passados na linha de comando é identificar esses padrões de texto aqui ó a igual b igual porque é isso que vai determinar quais serão os dados a serem processados quais serão os dados a serem processados e não mais apenas a sequência em que os dados aparecem então é sobre isso que a gente vai falar aliás só antes de de completar isso é essa abordagem quando você você determina um padrão de texto e detectado no seu script é que o utilizador tanto faz ele entrar b o valor de b primeiro ou o valor de a primeiro porque o que você vai analisar no seu script é a ocorrência do padrão para chegar ao dado esperado entendeu aqui é uma outra abordagem então são os argumentos não ordenados que normalmente vão ser trabalhados na forma de definição de um de um diferenciador na forma de um padrão de texto e como é um padrão de texto isso é basicamente o identificador de um dado a gente chama isso também de argumentos nomeados tudo isso assunto da aula que vem documento irene o Obrigado.